Olá malta, tudo bem em casa? Eu sou o Marcel, bem-vindos aqui ao canal de Rocktonite. Hoje vamos fazer uma visita ao passado e visitar a Mbox 2 e ver se ela ainda é bastante capaz em 2021. A Mbox 2 saiu em 2007, se não me engano, e foi uma placa de som bastante popular, principalmente porque trazia incluído com ela o Pro Tools Li, e acabava por dar acesso aos Home Studios ou Pro Tools, que na altura e hoje em dia também é um sistema bastante caro para quem conhece, e dessa forma as pessoas que gostavam de trabalhar com o Pro Tools finalmente podiam ter um sistema que não era assim tão dispendioso quanto isso. Mas calma, não se assustem porque a Mbox 2 também é compatível com outras DOS, por isso podem estar descansados, é compatível com o Base, com o Reaper e tudo o que possam imaginar. A Mbox 2 tinha uma particularidade em conjunto com o Pro Tools Li, ela era a própria iLock do Pro Tools, ou seja, se vocês tivessem a vossa Mbox desconectada do vosso PC ou do vosso Mac, o Pro Tools não ia abrir. Por isso só conseguiam mesmo trabalhar com o Pro Tools Li se tivessem a Mbox 2 desconectada, o que era uma desvantagem, por se quisessem utilizar uma placa de som com mais entradas e mais saídas, seria impossível, a menos que investissem numa placa de som mais dispendiosa da DigiDesign, que na altura era a que dava acesso ao Pro Tools Li. Eram um bocado já mais dispendiosas e muita gente não conseguia aceder a elas. Vamos aqui espreitar então a Mbox 2. Ela tinha duas entradas, entrada 1 e 2, que vinham com duas entradas XLR para ligar os vossos microfones, tinha também DI para ligarem diretamente aqui as vossas guitarras, baixos, semi-acústica, e tinha entrada de linha também. Tinha duas saídas para os vossos monitores, e uma entrada e uma saída SP-Diff. Também tinha entrada e saída de MIDI, o que era bastante porreiro. Aqui da parte à frente vocês tinham uma saída para os vossos headphones, onde tinham um volume independente, tinham um volume independente para os vossos monitores de estúdio, e tinha também este botão aqui, que era o Mix, que é um botão muito porreiro, que acaba por dar-vos acesso à munição direta. Ou seja, o som que entrava diretamente no input, vocês ouviam diretamente aqui, e pediam regular a quantidade de som que estava a entrar com o som que estava a sair do Pro Tools. E tinham aqui este botão do Mono, que se vocês carregassem, ouviam o que estava a entrar na placa de som do lado esquerdo e do lado direito dos fones. Se carregassem para fora, tinham em estéreo, ouviam o que estava a entrar na entrada 1 do lado esquerdo, e na entrada 2 do lado direito, que às vezes podia ser útil para algumas coisas, por exemplo, como um teclado, que estavam a gravar em estéreo, ou qualquer coisa do género. Depois, cada canal tinha acesso ao Phantom Power, se carregassem neste botão, 48V, e alimentava logo os dois canais em simultâneo. No input 1, vocês tinham um pad, que é um atenuador de sinal, se o sinal estivesse muito forte, vocês podiam carregar aqui, atenuavam um pouco o sinal, de forma que não destrocesse. E aqui tem outro botãozinho, que é o Mic, onde vocês podiam oscilar entre a entrada da XLR ou o DI. E estes botõezinhos aqui, eram os mesmos que havia aqui também no input 2. Pronto, e está aqui apresentada a Enbox 2. Esta é a versão USB, também eu a vi à versão Pro, que era FireWire. Quero-vos deixar aqui com um pequeno teste aos preamificadores aqui da Enbox 2. Eu e a Laura fizemos aqui umas pequenas gravações, para vocês poderem ouvir, sem precisamento nenhum, como é que soa aqui os preamificadores desta placa. Vou-vos deixar então agora, com a voz da Laura, gravada no RAW da MK1, diretamente no preamificador da Enbox. E aí, E aí, subscribe our channel! PLEASE SUBSCRIBE OUR CHANNEL WHY DON'T YOU SUBSCRIBE OUR CHANNEL PLEASE SUBSCRIBE OUR CHANNEL O segundo clipe sou eu a tocar acústica gravado com o show RPG81 também diretamente no pré-envocador da MBOX 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 nós que estamos sempre a ler. Muito obrigado e até para a semana, malta. Tchau, tchau.